Sorte foi no meu caminho, tudo aquilo que não vi A morte dos homens nas ruas, das cidades do meu aqui Eu me pergunto às vezes, se esta vida é pra valer Pois tanta gente inocente, pagando caro e sem poder Portanto, eu só tenho, só tenho a dizer Somos apenas um caminho, até na hora de morrer Eu me pergunto às vezes, se esta vida é pra valer Pois tanta gente inocente, pagando caro e sem poder Portanto, eu só tenho, só tenho a dizer Somos apenas um caminho, até na hora de morrer Portanto, eu só tenho, só tenho a dizer Somos apenas um caminho, até na hora de morrer Até na hora de morrer